Sejam bem-vindos a mais um preview aqui no fênix da hora, aqui é o Diego, tô aqui com o Cais. Opa, que rapidez, Diego, você me pegou desprevenido. Locais, antigo, dono do AnimeCast, por que não falar de um jogo de anime? É, um anime que eu não acompanho há uns 3 ou 4 anos, mas vamos lá, né? Vamos lá, tomou vários spoilers nessa demo, né? Não, é que ela retrata o ataque da Kyuubi, eu não sabia direito como tinha rolado, mas isso daí é uma coisa que tem desde o primeiro episódio. Pois é, então vamos falar da demo de Naruto, Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, cara, esses nomes de jogo japonês ficam cada vez maiores, sinceramente. É, o 3, só que é o quarto jogo da série, né? Ah, acho que tem mais até, cara. Não, da série Ultimate Ninja Storm. Ah, é da série Ultimate Ninja Storm, é verdade. É o quarto que teve o Generations, né? Pois é, a gente jogou a demo, eu já adianto que a demo é extremamente curta, então esse vídeo deve ser extremamente curto também, porque temos duas lutas, né? E 10 minutos de vídeo. Isso, isso. Mas, sinceramente, cara, eu achei as lutas bem interessantes, principalmente a luta do ataque da Kyuubi, né? Como você já comentou. O que você achou da demo em si? É, cara, como demo é difícil, né? Porque é muito curtinha, mas dá pra mostrar pra galera o gráfico do jogo, a jogabilidade. Eu sou meio suspeito pra falar que eu não gosto dessa série de jogo do Naruto, eu preferi aquela do Playstation 2, porque eu achava que a jogabilidade 2D era bem melhor. Ah, porque era aquela luta de dois personagens de um plano só, né? É, ele tinha dois planos, né? O fundo da frente, mas o que era 2D. Pois é, sinceramente, assim, eu não tava curtindo muito quando eu peguei essa nova série Ultimate, né? Que é 3D e tal. Tipo, plano 3D, né? No caso, você pode andar pra tudo quanto é a direção. Quando eu joguei a do ano passado, a gente chegou a fazer a prévia também, mas eu tinha curtido. E desse ano, eu acho que eles conseguiram dar uma melhorada em algumas coisas, sabe? E principalmente no esquema de batalha que eles fizeram da Kyuubi, que ficou pra mim muito, mas muito maneiro mesmo. É, eu gostei do cenário ali, o cenário é bem amplo, pra você se aproximar, se distanciar em todas as casas ali, achei bem legal. E graficamente, ele, né, deu uma boa melhorada. Sabe uma parada que eu achei interessante? Foi o jeito que eles demonstraram essa cena do ataque, né? Porque tanto no anime e no mangá, é bem diferente isso, sabe? A coisa do quarto Hokage salvar a vila e tal, enquanto tá lutando contra o... Eu não vou nem dar o... Melhor não falar quem é o cara, porque eu não sei se vai virar spoiler pra quem tá... Mas você vai colocar lá o... É, você não pode falar o nome, né? É, melhor não falar o nome de quem é o cara mascarado, né? Mas vamos dizer como o cara mascarado, né? Porque eu tô acompanhando a série até... Eu tô bem à frente, até um pouquinho à frente do que tá acontecendo. Esse jogo, ela vai retratar tanto o início, quanto a quarta guerra ninja, que tá acontecendo atualmente. Que junta praticamente todas os principais ninjas da série. Tá voltando o ninja que já morreu, sabe? É uma confusão do caraca. É coisa de... Aquela boa farofa de mangá anime, né? É, aquela coisa... E é uma grande desculpa pro jogo, porque você consegue trazer personagens da primeira saga, tipo o Zabu já tá lá, sabe? Isso, eu li que esse é o que tem mais personagens da série Ultimate, né? São mais de 80, né? É muita coisa, cara. Isso é maneiro demais. E outra coisa maneira que o jogo vai estar trazendo é o modo Jin Shurik, né? Que são os portadores dos bichos de cauda lá, né? Do 1 ao 9. Então, assim, todos eles vão ser personagens jogáveis e ao mesmo tempo vão poder invocar os mega monstros deles. Ah, eu fui te falar que eu não conhecia a metade dali. Ah, eu só conheço dois, sinceramente, até onde eu acompanhei, porque os outros sete estavam mortos. Não, dois não. Eu conheço o Gara, o Naruto e o Hachibi lá, que é o Bi. Agora o resto tava morto, assim. Começa morto a série, sabe? Porque a Akatsuki vai tombando um a um. Enfim, né? Se tu tá ouvindo isso aqui e não conhece nada, você tá tomando várias spoilers, mas foda-se. Até eu tomei. Mas, sei lá, me deu vontade de voltar a ler, viu? Cara, eu vou dizer que eu curti tanto o mangá quanto o jogo. Eu acho que, como fanservice, tá excelente, velho. É excelente, velho. Como eu falei, do jeito que foi retratada nessa demo a luta da Kyuubi contra a Vila, não é tão foda assim no mangá nem no anime. O jogo ficou mais maneiro ainda, sério. É, eu acredito, é porque eles têm como intuito, né, de tornar o mangá, o anime jogável, né? Eles fazem bem isso. Né, tem o dedo do criador ali, né? Tanto que já mostra ele nos créditos e tal. Então eu acredito que ele deve estar supervisionando tudo, dando uns toquezinhos assim, tipo aquela... Acho que isso ficaria até melhor assim, sabe? Já faz diferente no jogo. É um jeito dele até aproveitar esse tipo de coisa. Porque, meu, eu terminei a demo e falei assim, é, é a batalha contra o cara mascarado, o que tu achou? É aquele esquema de batalha que tu já conhece, né? É, exatamente o que eu não gosto. A batalha com o Kyuubi é bem legal mesmo, porque é diferente. Você tá enfrentando um bicho gigantesco e tal, com a ajuda de um monte de ninja. Mas só que a batalha com o cara mascarado já é aquela batalha usual que, porra, pra mim não me convence muito. Eu acho meio chato. É, eu também concordo com você que essa batalha é meio travada a batalha. Vê se a gente vai bater e aí tu vê que o cara já fugiu do teu combo há séculos e você não consegue parar de cortar no meio do combo, sabe? Aí você vai pra cima dele, ele sai, você sai e fica assim porcaria. Mas é a batalha de ninja do anime, né, cara? Se você parar pra pensar, é assim. Cara, mas sei lá, acho que no ambiente 3D é como tem tanto espaço pra você andar, não funciona direito. No 2D funcionava bem melhor. Eu também concordo que o esquema de batalha do antigo era melhor. Mesmo assim, eu achei interessante. Agora, você vai comprar de cara já, ô, Cais? O que que tu achou? Ah, cara, eu não compraria porque eu não gosto desse modo de batalha, assim. É verdade. Mas eu achei bem legal. O mais interessante, que eu ainda não disse, que eu achei que ele tá localizado em português, cara. Ah, sim? Eu achei isso muito foda. Eu joguei em português com áudio original em japonês, né, que é ultra necessário, né? É, mas isso também é legal que ele deixa você escolher entre o áudio em inglês e o japonês. Isso daí é bem legal. É, cara, eu me senti jogando o anime, né? É, cara. Apesar de algumas legendas ali estarem, não sei se é só na demo ou isso, mas as palavras estarem juntas, né? É, eu também reparei. Falou que quebrou a barra de espaço do maluco que tava trabalhando ali, né? É. Eu também não vou comprar de cara porque eu acho que esse jogo ele vai baratear com o tempo. Ah, e rápido, viu? Sim, rápido, porque ano que vem já tem outro Naruto, né? Então, ano passado a gente falou do 2, já tá saindo o 3 agora, então, né? Mas mesmo assim, eu achei que vale a jogada, né? Ah, vale, vale, com certeza. Baixa a demo, a gente vai. Ou quando sair o jogo, se você tiver alguma maneira de alugar ou pegar emprestado dos amiguinhos, que não deve ser um jogo muito longo. Eu acredito que não. Mesmo assim, vale a jogada. Baixa a demo, experimenta que é divertido. Vai jogar uma parte do anime. Isso aí. Então é isso aí, galera. A gente fica por aqui nesse vídeo bem curto, nessa prévia bem curta, né? E a gente volta no próximo review. Até mais. Até. Até. Esse vídeo acabou por aqui, mas você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho em www.fenix.com.br ou através das nossas redes sociais. Nosso Twitter é Fenix.com.br O blog é Fenix.com.br E se não estiver inscrito no canal, se inscreva já para mais vídeos. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho